Hoje um dia maravilhoso, com certeza Deus está em todos os lugares, mas mais aqui na seleção interclasse do colégio Nain Amade, que fica na Avenida Esperança, esperando por vocês, 191 Avenida Esperança, 19124401800. O Nain, onde estiver meu querido marido, é, foi e ser eterno, ele sempre deu valor para a arte, o esporte. Guarulhos tem o maior número de alunos, contando com colégios, de vários colégios, principalmente do estado também, porque nós temos os melhores professores na área de arte, esporte e também da educação. Eu estou aqui com a brilhante aluna, que brilha como um sol, com todos os seus raios, como as estrelas e todas as luas. Por favor, fala o seu nome inteiro. Oi, eu sou a Gabriela Romero Moraes, eu tenho 20 anos, hoje atualmente jogo na seleção brasileira de handball e estudei aqui no colégio desde 2012. Terminou o curso médio aqui? Isso, terminei aqui, fiz o colegial inteiro aqui, primeiro, segundo e terceiro colegial. E qual faculdade você entrou? Eu entrei na USP, assim que saí aqui do colégio já fui direto e entrei na USP. Olha, parabéns mais uma vez aos nossos amados alunos e professores de todas as áreas e todos os funcionários, porque o colégio cresce a cada milímetros de segundo, porque é Nainha Amade, aqui são os melhores professores que podem existir, trabalham porque gostam, trabalham com amor, com coração e os nossos alunos como a nossa querida... Gabriela. Gabriela, você é tão bela por fora e por dentro, em todos os sentidos, com certeza a sua família também. O meu abraço, o meu sorriso, o meu cumprimento da família Amade e do Nainha Amade, onde ele estiver, que ele está com coração aberto, que nós vamos levar o prêmio, principalmente na área feminina, feminina, feminina em todo local. É na política, é na natação, é no esporte, é na arte, feminina somos nós, junto dos masculinos, para completar o amor. Beleza? Beijo. Fica com Deus. Muito obrigada. Pai, saúde, muito obrigada de vocês estarem nesse momento tão sublime, mágico e contemplado pelo planeta Terra e por Deus. Sim, muito obrigada. Beijo. Beijo.